Após o término da saga de Majin Buu, se passaram longos 10 anos, o que acabou nos levando até o 28º torneio de artes marciais. E nesse torneio, a gente teve um incrível combate entre Goku vs o Ubi, que acabou no final, Goku levando o Ubi para treinar. E esse momento que aconteceu em Dragon Ball Z é conhecido pelos fãs como End of Z, que como o próprio nome já diz, é o final de Dragon Ball Z. Mas eu pergunto para vocês agora, será que esse final ainda é válido após todos os acontecimentos de Dragon Ball Super? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já olhe o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael. Sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, para ficar podendo dividir notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, comenta esse vídeo aqui e compartilha com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como vocês. E também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esse tipo de vídeo aqui de qualidade, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom, galera, está aí um assunto que é bastante polêmico entre os fãs de Dragon Ball. Para saber, alguns dizem que esse final do End of Z, ele ainda é canônico, ele ainda faz parte do cano de Dragon Ball. Outros dizem que não. Que não vai falar mais parte do cano de Dragon Ball, não tem como. Até porque o grupo já alcançou vários níveis de transformações durante Dragon Ball Super. Então, essa parte de Dragon Ball Super, esses acontecimentos de Dragon Ball Super, acabaram não se encaixando perfeitamente com o que aconteceu, com o que foi passado para a gente lá no final de Dragon Ball Z. Então, nesse vídeo aqui, eu trouxe alguns acontecimentos dentro da própria obra que dão indício de que sim, o final de Dragon Ball Z, ele não faz mais parte do cano de Dragon Ball. Até porque, né galera, assim, se você for parar para pensar, o começo de Dragon Ball, a origem de Dragon Ball, no que originou o Goku vir para a Terra e começar toda aquela história que a gente conhece até os dias atuais, ela foi totalmente alterada, assim. Você pode perceber o seguinte, de que a origem do Goku, quando o Goku saiu de lá, em Dragon Ball Z, era contada como? Que o Freezer ameaçou o planeta e que o Goku, né, ele foi enviado para a Terra justamente para quê? Para conquistar o planeta Terra e depois entregar para os Saiyajins ou para o Freezer, quem quer que seja. Só que em Dragon Ball Super, ela foi totalmente alterada por quê? Porque ao invés disso acontecendo, o Goku ser enviado para a Terra para conquistar a Terra, o Goku foi enviado justamente pelo Bardak, né? Pelo seu pai Bardak e sua mãe Jine, para ele se livrar, né? Para ele não ser morto, assim como foi todo o planeta Vegeta pelo Freezer. Então, na minha opinião, se você conseguiu, né? Se eles alteraram, se eles modificaram a origem, que é muito mais difícil você mexer com a origem de uma obra tão grande, tão extensa como o Dragon Ball, quem dirá o final, galera? Assim, porque assim, você pode pegar ali o final, tirar aquele final ali, apagar e contar a história, assim como eles estão contando de Dragon Ball Super. Porque, na minha opinião, se eles quisessem realmente que esse final do End of City fosse parte do canon ainda, eles contariam a história justamente da onde? A partir desse momento que o Goku foi treinar lá, foi levar o Ubi para treinar com ele. Então, não faria sentido algum eles voltarem esses 10 anos, praticamente 10 anos que eles voltaram na história aí, né? Para recontar todos esses acontecimentos que aconteceram nesses 10 anos. Então, assim, não faz sentido algum. Eles começariam justamente nesse momento aqui, que tá aqui a Daid Mekina, que foi quando o Goku levou o Ubi para treinar. E isso não foi tudo, galera. Porque, assim, além de eles voltarem esses 10 anos para recontar essa história, eles também modificaram o nome da obra. Porque, se você for pegar no mangá, a gente sabe que é o quê? Dragon Ball foi sempre Dragon Ball. Desde que o Goku apareceu lá, né? Que alguma surgiu lá na montanha, lá para conhecer o Goku. Até esse momento em que o Goku leva o Ubi para treinar no final de Dragon Ball Z. É tudo Dragon Ball. O Dragon Ball Z é apenas no anime, né? A partir do momento que o Hadith chega ali na Terra para confrontar o Goku. Então, a gente sabe que se eles modificaram, voltaram a história, né? A gente percebe o seguinte. Se eles voltaram a história, 10 anos para recontar essa história que aconteceu nos 10 anos. Incluíram um monte de elementos que não tinham, não haviam naquele momento do final de Dragon Ball Z. E também, modificaram o nome. Isso dá indício de quê? De que eles querem recontar essa história de maneira totalmente diferente. E, consequentemente, fazer um retconer nesse final que aconteceu em Dragon Ball Z. E se você acha que eles não podem fazer isso, galera, como disse aqui agora. Eles fizeram isso com a origem, que é uma coisa muito mais difícil. Mas se você mesmo assim não está acreditando... Bom, galera, eles fizeram isso com 64 episódios na cara de pau. Por que eu estou falando isso? Porque em Dragon Ball GT existem 64 episódios que faziam totalmente parte do canon, né? E para você também que acha, ah, mas o Akira não estava envolvido. O Akira estava envolvido sim, galera. Tanto é que a ideia de Goku ser criança, voltar a ser criança, na verdade, foi totalmente dele. O logo também era dele. Um monte de coisas que aconteceram em Dragon Ball GT foram sugestionadas, com certeza, pelo próprio Akira Sensei. Então, assim, se eles apagaram 64 episódios, uma série inteira, para fazer um retconer de tudo o que aconteceu em Dragon Ball GT, Vocês acham que eles não apagariam simplesmente um final? Por mais que eles estejam no mangá, galera, eles podem muito bem fazer isso. Porque também a gente tem ali no mangá também a origem contada ali, né? Recontada ali no Dragon Ball Minus, que Goku foi enviado para a Terra pelos seus pais. Então, assim, eu acho que se eles fizeram isso, apagaram uma série inteira e modificaram a sua origem, Também fica muito fácil, né? De eles modificarem esse final aí do End of Z que aconteceu ali, justamente para se encaixar com o que aconteceu em Dragon Ball Super. E outra coisa que comprova isso daí, né? Que aconteceu outro fato que comprova de que esse final, ele foi descanonizado, ele não vai acontecer mais, Pelo menos dessa forma que aconteceu lá em Dragon Ball Z, É uma fala, um diálogo que existe no próprio End of Z entre Goku e Bulma, Onde ela disse o seguinte, abre aspas para Bulma, Se a gente não viesse, nunca mais te veríamos, você é sempre assim. E o Goku responde dizendo o seguinte, Isso não é verdade, eu fui visitá-los há 5 anos atrás. É Bulma respondendo novamente, Claro, isso foi há 5 anos, entre as viagens de treinamento. Então vamos lá, galera, partindo dessa conversa, desse diálogo que eles tiveram no End of Z, no próprio End of Z, É o seguinte, eles se viram pela última vez há 5 anos atrás, então passaram 5 anos. Só que a gente sabe que a história atual de Dragon Ball Super, ela se passa como? Ela se passa exatamente há 4 anos do End of Z, que é o que está acontecendo atualmente no mangá de Dragon Ball Super. Como é que eu sei disso? Bom, galera, no filme Dragon Ball Super Super Hero, a Pan está com 3 anos de idade, Então isso significa que a gente está há exatamente 3 anos, 1 ano, que é verdade, né, do torneio de artes marciais, 28º torneio de artes marciais, onde acontece ali, né, o End of Z. E na saga do Granola, pra quem leu, sabe que o Goku, após treinar lá com o Irina, junto com o Vegeta também, é claro, Ele se encontra com a Bulma antes de partir lá pro planeta Cereal pra enfrentar o Granola. Então, assim, essa fala do Goku ali, junto com a Bulma, Ela acaba meio que descanonizando o próprio End of Z. Por quê? Porque eles se encontraram em bem menos tempos, em bem menos anos, Que eles disseram nesse próprio diálogo que eles tiveram no End of Z. Então, assim, pra mim, essa fala não bate com o que estava acontecendo atualmente na história do mangá de Dragon Ball Super. Ela acaba descanonizando o próprio final do End of Z, né, o final de Dragon Ball Z. E essa fala está tanto no mangá, quanto no anime também. Então não tem como eles dar essa desculpa de que essa fala não aconteceu, A não ser que eles façam um retcon nesse diálogo que teve ali a Bulma com o Goku. Eu acho isso meio difícil de acontecer, porque é muito mais fácil você descanonizar, né, Você fazer um retcon em todo esse final, do que você mudar simplesmente essa fala, Esse diálogo que teve o Goku junto com a Bulma. E tem outra coisa também, galera, tem outra coisa. A Bulma atual, ela faz vários desejos, vários pedidos ao próprio Shenlonga, Assim como a gente viu no filme Dragon Ball Z, o Renascimento de Frieza, E em Dragon Ball Super também. E em Dragon Ball Super Super Hero, ela faz desejo pra se manter jovem. Então a Bulma que a gente vê lá no End of Z, é uma Bulma mais envelhecida, né, Um pouco mais velha, até porque o Goku cita isso também nesse próprio diálogo pra Bulma, Que ela tá bem mais velha do que há 5 anos atrás. Então assim, galera, é muito difícil esse final acontecer, A não ser que esse final seja, tenha várias alterações, Assim como teve, né, a origem de Dragon Ball. Mas aí também seria, de certa forma, um retcon nesse final, Fazendo ele ficar totalmente descanonizado para Dragon Ball Super. Mas é claro que essa é só a minha opinião, baseada nos fatos, é claro, de Dragon Ball. Agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham do End of Z? Ele foi descanonizado? Não foi? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, E pra vocês um Kamehameha! Aaaaaah!